Olha só essa história. Na Zona Norte, um construtor vendeu casas populares por 40 mil reais com ligações de água e luz clandestinas. E o pior, os moradores só descobriram hoje em uma operação da Polícia Civil em Manaus Ambiental. A proprietária desta casa se mudou na noite dessa segunda-feira. Segundo ela, não sabia que as ligações de água e energia elétrica eram irregulares. Ele disse que ia puxar a água, a luz, ia passar a água da Amazônia, ia passar Manaus Energia, né? Que não se preocupasse, ele falou. Foi. E a senhora aqui estava utilizando água normal? Estava de onde para cá. O responsável pelas obras construiu e vendeu cada casa por 40 mil reais, todas com ligação clandestina. A polícia acredita também que as obras não foram autorizadas pela Prefeitura. No Santo Etelvim, na Zona Norte, pelo menos três vilas como esta apresentam o mesmo problema. Com o inquérito policial, a gente vai averiguar a autoria, a já vista a materialidade que já foi constatada, né? Para responsabilizar quem estava desviando essa água e a energia também, no caso. Em um mês, esta é a terceira ação da Manaus Ambiental em parceria com a Delegacia Especializada em Furtos de Serviços. Em uma situação igual a essa, que não tem registro na empresa, onde a empresa não tinha conhecimento desse abastecimento de forma irregular, isso acarreta prejuízo para também os demais moradores da área. Como o construtor não foi localizado, as ligações foram cortadas. O responsável pode pagar multa e até ser preso. Segundo a Manaus Ambiental, 40% da água captada para distribuição são desviados e 2.500 ligações irregulares são identificadas por mês. Agora vamos falar de futebol, porque a final da Copa Interbairros será na Arena da Amazônia. O estádio foi cedido pela Fundação Vila Olímpica. A liberação oficial da Arena da Amazônia para sediar a final da Copa São Mel Interbairros foi hoje na Vila Olímpica. A oficialização foi publicada no Diário Oficial. E toda arrecadação será destinada a uma instituição de caridade. Nós aqui no esporte, na fundação, que também somos governo do estado, somos gestores desses estádios de futebol, estamos colaborando com essa ajuda de repassar essa renda toda para o benefício da Santa Casa. A Fundação Vila Olímpica também liberou a utilização dos centros oficiais de treinamentos para os próximos jogos. O presidente da Federação de Esportes destacou a importância da competição. O fim disso aqui, quando acabar, o que fica para o outro dia? Vai ficar, primeiro, uma premiação nunca dada, de 100 mil reais. Mas essa doação, que nós estamos levando essa arrecadação para a Santa Casa, é o fim. A final da Copa dos Bairros será no dia 13 de dezembro. Hoje foi o último dia de treino da Seleção Brasileira de Basquete de Cadeira de Rodas. A equipe chegou semana passada para uma temporada na capital amazonense, focada principalmente nas Paralimpíadas de 2016. A cadeira de rodas é só um detalhe e a pontaria é certeira. Essa é a Seleção Brasileira de Basquete de Cadeira de Rodas. Tanto a equipe feminina quanto a masculina vieram participar dos treinos. A escolha pela capital amazonense veio pela oportunidade. A gente conseguiu esse espaço para treinar a seleção masculina e a feminina, um horário integral, o que a gente vê que é difícil no Brasil inteiro a gente conseguir isso. E a gente conseguiu, porque vai ser muito bom para a seleção, a gente fazer a aclimatação aqui por conta do clima, altitude. Isso tudo vai favorecer muito a equipe no fortalecimento do condicionamento físico para a nossa Paralimpíada de 2016. O objetivo é conseguir o título inédito do Parapano que vem e, quem sabe, as Paralimpíadas de 2016. A equipe está muito focada desde já, desde o início do ano, a essa preparação. Nós estamos treinando com muita intensidade, essa é a nossa quarta etapa de treinamento. O técnico da equipe feminina está otimista. A gente está aproveitando essa última etapa de treinamento de 2014, ainda para testar algumas meninas, dar oportunidade para algumas meninas que não haviam tido essa oportunidade nas convocações anteriores. E aí a gente conta mais ou menos com três etapas de treinamento em 2015 para efetivamente fechar esse grupo e ir forte para o Parapano. E quem disse que o calor atrapalha? Achava que poderia ter um desgaste físico muito grande, pelo fato do calor, como falavam anteriormente, mas que nada, me acostumei. Eu, pelo menos, particularmente, estou em casa, estou me sentindo muito bem. A Mauri participa pela primeira vez de uma competição mundial. O frio na barriga é só um dos companheiros diários. Nervosismo, ansiedade que vem logo, rivalidade com outros países. Vamos buscar a primeira medalha paralímpica, que é inédito. Então estamos trabalhando muito forte para isso. Todos esperam que a passagem pela capital amazonense seja um amuleto de sorte e que, até lá, a pontaria esteja cada vez mais certeira. Muito bom. E amanhã começam a ser vendidos os ingressos para Flamengo e Vitória da Bahia. Ao vivo, Fred Rocha traz outras informações para a gente. Boa tarde, Fred. Dessa vez, o mando de campo é do Flamengo. Olá, Amaral. Olha, isso mesmo. Dessa vez, o Flamengo é que tem o mando de campo aí da partida. Ou seja, boa parte da renda vai para o rubro negro carioca. Flamengo e Vitória da Bahia se enfrentam no próximo dia 30 de novembro em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Ou seja, a penúltima rodada do Brasileirão. E a boa notícia é que, a partir de amanhã, começam a ser vendidos ingressos para o jogo. Tanto aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, quanto também pela internet. A partir das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Os ingressos à meia entrada custarão R$ 80,00 à cadeira superior, R$ 120,00 à cadeira inferior, R$ 150,00 à cadeira VIP e R$ 250,00 ao camarote. E para evitar o que aconteceu na última vez em que o Flamengo veio a Manaus, em que os ingressos se esgotaram em menos de 24 horas. Dessa vez, cada torcedor só poderá comprar 4 ingressos. Olha, a expectativa é de que mais uma vez a Arena da Amazônia esteja lotada para receber mais este grande jogo. Mas também os rubro-negros esperam que dessa vez o resultado seja diferente, já que na última vez em que o Flamengo jogou aqui contra o Botafogo, a equipe rubro-negra perdeu por 2 a 1. Amaral, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. Falando ao vivo ali das proximidades da Arena da Amazônia. E daqui a pouco, segundo casos de febre, chikungunya confirmado em Manaus. E sobe o número de casos de leptospirose. A doença é transmitida pela urina de rato. E aí E aí E aí Obrigado.